Salva-te, tudo e todos Sinto que tenho que divulgar Sinto que tenho que falar O fragmentado pensamento dividido E agora unido Porque em todas as partículas Em todo, grão para grão Tem um neutro E aqui sim, fazendo neutro Fazendo neutro para muitos Então vamos lá A água Nada pode segurar a água Nada pode segurar a água Por mais que seja forte a represa Ela não é alta o suficiente Para a água passar por cima E assim a água passa Água, água, Oxum Água, natureza Agora, é certo Oxum? É diabólico Oxum? É diabólico a todos aqueles Que não tem o entendimento E o entendimento E o entendimento de todos Passará a ser o entendimento De si mesmo Só assim teremos a concórdia universal Tem uns que precisam do Beabá E dessa forma já foi feito o Beabá Nos registros bíblicos E assim a Bíblia de cada um passa a se pertencer Porque a Bíblia de todos é a real É a união de Deus É o eu verdadeiro O eu verdadeiro encontra-se em si mesmo Encontra-se no se conhecer Encontra no aceitar o Beabá evangélico Encontra-se em aceitar a Oxum da mãe natureza Como também o evangélico é filho dessa natureza A Oxum é filha dessa natureza E as nomenclaturas elas serviram para trazer a humanidade até aqui Até o encontro do todo que se encontra existente E assim um único conhecimento que é o conhecimento de todos Surge agora na humanidade E conhecer todos é se conhecer É saber, é entender Que o eu que está no vizinho Ele habita também no seu eu Por isso que existe o racional superior E a razão suprema é o verdadeiro eu Somente o eu verdadeiro é o eu racional E o eu racional se faz aqui na terra presente Na obra do desencanto do universo E desencantando o universo Nós vamos resgatando as nossas virtudes perdidas E encontrando o nosso verdadeiro canto Nosso verdadeiro canto de vida Porque a verdadeira vida passa a ser um entendimento único O entendimento de todos Que agora surge a terra com o racional superior O racional superior é um raciocínio superior a tudo e a todos Que deixou e deixa e deixará a salvação E o salvate acontece no tempo presente No tempo presente é a medida que você vai conhecendo E vai sabendo que todo sal da terra é necessário Mas agora o doce chega no mel dos meis E o mel dos mel é o conhecimento de si mesmo Que é o conhecimento da união da humanidade No desenvolvimento do raciocínio O desenvolvimento do raciocínio é o desenvolvimento da lógica e da razão E somente a lógica e a razão que está na concórdia Você tendo lógica, o outro terá lógica Porque a lógica de todos é uma única lógica É o se conhecer É saber de onde que veio esse tudo inexistente E somente com as provas e comprovações do racional superior Que é o desenvolvimento do raciocínio de todos Que iremos nos unindo agora no presente, no eu verdadeiro E chega o fim do sofrimento pelo entendimento Porque quem sabe não sofre E aquele que não sabe não sofre E para todos sabemos, estamos todos de parabéns Por recebermos aqui na terra o racional superior Salvate tudo, salvate todos E vamos nos conhecendo Vamos sabendo que o amor que habita aqui dentro Habita aí E o bem e o mal Ele agora entra numa concórdia Não existindo nem mais o mal E somente o bem verdadeiro Que é distante desse bem aparente O bem que vocês buscam na aparência É o bem do tu Não é o bem do eu Porque o bem do eu Ele é inexistente do tudo da matéria No tudo da matéria Ele não nos serve mais Iremos sim, de agora em diante Usar o necessário E somente com o necessário Encontraremos a paz Porque todo o abuso Todo o desequilíbrio Ele não é necessário E o que não é necessário Causa sofrimento A abundância é diferente da ambição E da ganância Salvate E aí E aí O que é isso?